Programa Amigos do Mar, na nova sede da praticagem de São Francisco do Sul, na ZP18. Ao meu lado, o Almirante Roberto, ele é diretor de Portos e Costas. Almirante, o que o senhor achou dessa nova sede da praticagem de São Francisco do Sul? Nívia, pra mim é um prazer muito grande estar aqui em São Francisco do Sul. Foi uma coincidência muito grande, eu estou fazendo uma visita aqui nas organizações militares da Marinha, que tem ligações com a comunidade marítima, e coincidiu de estar aqui presente nessa inauguração. Pra mim é um motivo de bastante alegria, bastante satisfação, ver essa unidade da praticagem aqui de São Francisco sendo inaugurada no dia de hoje. É um momento que a gente convive aqui de muita festa. E por que é importante? O Porto de São Francisco é um porto muito importante. Eu tive a oportunidade de ver esse desenvolvimento aqui dos portos aqui da região. E isso, na realidade, materializa a parte da segurança da navegação. Essa é a parte mais importante que a Marinha do Brasil vê quanto ao nosso transporte, ao nosso tráfego marítimo. É fazer o tráfego, fazer a movimentação com segurança. E essa tala, ela materializa isso. A gente vê elevada tecnologia investida aqui. E a união, porque essas unidades, na realidade, elas ficavam separadas aqui no município de São Francisco do Sul. E eles conseguiram congregar. E sempre que congrega, sem dúvida nenhuma, gera-se uma sinergia com todo mundo, toda a equipe trabalhando junto. Isso que é muito importante. Isso que a gente vê com bastante, um resultado bastante positivo em prol da segurança da navegação. Legenda Adriana Zanotto